Olá, olá, aprendiz! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo em que a gente vai conversar sobre o maior vilão da sua produtividade e dos seus estudos, o uso das redes sociais, o uso do celular. E eu vou te trazer aqui o que eu acredito que são os três principais passos para que você consiga controlar o uso do celular. Por quê? Muita gente na caixinha vem e me pergunta, Mário, o que você acha de excluir o Instagram, o YouTube, as redes sociais do meu celular para que eu consiga ser mais produtivo? Será que funciona? Funciona, com certeza. Quando você excluir tudo isso, vai funcionar naquele período. O problema é que se você não tem a intenção de se abster das redes sociais para todo ou sempre, não adianta se abster por um período e aí você vai voltar com as redes sociais depois de um mês, depois de seis meses, enfim, e você vai voltar com o vício muito mais forte, porque a sua mente vai pensar assim, deixa eu recuperar o tempo perdido. E aí vai ser muito pior. Da mesma forma, tem muita gente também que me conta, me relata, e eu já fiz isso, que tirou o aplicativo do Instagram, mas aí no tempo que ficaria no Instagram, a pessoa está no YouTube, no Facebook, em qualquer outro lugar, no Twitter, e acaba se perdendo muito mais. Enfim, por conta disso, eu entendo que o interessante é que a gente aprenda a controlar o uso do celular. Lembrem-se sempre, o autodomínio é uma virtude e quanto mais você se autodomina em qualquer área da sua vida, pode ser nos estudos retomar para você tomar a concentração o tempo todo, é uma forma de se autodominar, porque a sua mente ela vai querer devagar, aí você puxa ela de volta, está se autodominando. Se você se controla ao aparecer ali um brigadeiro maravilhoso, você sabe que você está cuidando da sua alimentação, que seus exames não estão muito bons, vou exercer meu autodomínio e vou falar não para esse brigadeiro. ótimo, você está exercitando o autodomínio. Você não aperta o soneca a hora que o despertador toca de manhã cedo, você acorda ao sinal do primeiro despertador, está se autodominando. Você faz o exercício físico até o final, está se autodominando. Tudo isso fortalece a sua virtude de se controlar. Você controlar o uso do celular também vai ser muito positivo para que essa virtude cresça cada vez mais e você se torne uma pessoa que tem consciência do que você está fazendo, que controla a sua própria vida e assim você é protagonista da sua própria vida. Beleza, Mari, entendi. Eu preciso controlar o uso das redes sociais e não fugir delas por um tempo, porque eu sei que quando eu voltar vai ser muito pior. É isso, ok? Quais são as três coisas que você, Mari, acha que fazem diferença no controle do uso do celular? Primeira, limpa, limpa, limpa tudo. Pode tanto parar de seguir quanto se desinscrever nos canais. Ah, Mari, eu tenho umas pessoas aqui que não vai ser legal se eu parar de seguir. Tem a opção de você silenciar os stories da pessoa e os posts da pessoa, não precisa parar de seguir. Faz uma limpa no celular, sai dos grupos de WhatsApp que você não fala nada, que você está lá só perdendo o seu tempo. Pode sair, gente. Ninguém está ligando. Às vezes a pessoa vai ligar para o primeiro ou segundo, depois vai esquecer de você. Então, sai e se livre desse monte de informação que fica na sua cabeça, que fica te consumindo todos os dias. Você vai mudar a sua vida, como eu mudei a minha há uns, nossa, já faz tempo, já faz uns cinco anos que eu saí de todos os grupos de WhatsApp. Só estou no da família por coração, mas estão todos silenciados. Eu parei de seguir um monte de gente, eu sigo 30 e poucas pessoas só no meu Instagram e isso mudou a minha vida. Sendo que dessas 30 e poucas pessoas, muitas estão silenciadas, tá? Eu deixo ali para eu assistir stories só, que eu consigo assistir de fato em um dia. Essa é a primeira ideia. Faz uma limpa no seu celular, tira tudo que você não usa. Tira os conteúdos que você não quer consumir, que não te fazem bem, que você não tem tempo de consumir, tá? Isso é importante também. Faça uma limpa, é a primeira ideia. Segunda ideia para você controlar o uso das redes sociais. Proíba, proíba o uso do celular. Presta atenção, dois momentinhos. Uma hora antes de dormir e uma hora assim que você acordar. Então, uma hora antes de dormir, você não pode mexer no celular. Isso vai mudar a sua vida. E uma hora assim que você acordar, você também não pode mexer no celular. Isso também vai mudar a sua vida. Só que você não pode abolir um hábito simplesmente. Você precisa substituir esse hábito. Então, me diz aqui embaixo nos comentários o que é que você vai fazer antes de dormir. Pode ser um livro. Eu falo para as minhas aprendizes, né? Aproveita só uma hora antes de dormir para cuidar de você. Fazer um skincare, passar creminho, tomar um banho gostoso, fazer um chá, hidratar o cabelo. Faz coisas boas para você. Você também pode rezar, você também pode ler um livro, você também pode conversar com as pessoas aí na sua casa. Tem pessoas aí na sua casa. Conversa no tete-a-tete ali com as pessoas na sua casa. Mas, pelo menos, pelo menos, uma hora é pouco, tá? Pelo menos uma hora antes de dormir, substitua o hábito de mexer no celular que muitas pessoas, infelizmente, têm. E uma hora assim que acordar. É mais fácil, né? Porque a gente acorda com mais força de vontade. Então, você também precisa saber exatamente o que você vai fazer assim que acordar. Então, assim que eu acordei, o que eu vou fazer? Eu vou sair do quarto? Eu não vou ficar, sabe, mexendo no celular com o olho aberto só ali na cama ainda? Não, gente. Não importa as atualizações do WhatsApp, do Instagram, o que a outra pessoa estava fazendo. Não importa. O que importa é a sua vida. Então, uma hora assim que você acordar, vai fazer alguma coisa importante pra você. Vai tomar seu café da manhã tranquilo, sem ficar mexendo no celular enquanto come rapidinho. Ok? Essa foi a nossa segunda ideia. E a nossa terceira ideia que vai te ajudar a controlar o uso das redes sociais é não mexer no explorar do Instagram. Por quê? Tanto o explorar do Instagram, quanto aqui os shorts aqui do YouTube, porque eles vão te atrapalhar. Porque você vai ter a sensação, meu Deus do céu, eu tô caindo num buraco sem fundo, eu tô indo assim, que eu nem vi. Passou uma hora, eu tô no explorar do Instagram ainda. Porque o algoritmo, ele entende do que você gosta e ele fica o tempo inteiro mostrando o que você gosta. Ele mexe com o seu sistema dopaminérgico e você não consegue sair dali. Portanto, se proíba mexer no explorar ou no shorts, enfim, onde você fica mais ali perdido no Twitter. Eu sei que tem muita gente que fica no Twitter ali só procurando alguma coisa pra liberar dopamina, pra liberar serotonina e acaba perdendo muito tempo. Se proíba de forma livre. E se permita o uso dessas ferramentas, se você gostar muito, tá? Muitas vezes você, por exemplo, o explorar do Instagram. Quando eu me proíbo, eu nem me lembro que ele existe. Eu só me livro daquilo e é ótimo. Mas se você gostar muito, escolhe um horário. Ah, vai ser depois que eu fiz já a coisa mais importante do dia, minha recompensa vai ser mexer no explorar do Instagram. E aí eu vou colocar um timer no celular de 15 minutos, de meia hora. Porque a hora que acabar esse timer, eu vou largar o explorar, eu vou largar o Instagram. Não vou me deixar entrar naquele poço sem fundo. Quando eu vejo, já passou mil horas e ainda tô lá, tá bom? E eu tô falando sobre isso nesse vídeo. Porque eu fiz um intensivo para o seu método de estudos, exatamente sobre o vício nas redes sociais. Meus alunos tinham pedido. Falando que era algo que atrapalhava muito eles. Então, tem a ver com o nosso sistema dopaminérgico, né? Lá no curso eu falo bastante sobre isso. Se você quiser conhecer o seu método de estudos, o SME, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um curso que vai te ensinar a aprender e mais algumas coisinhas em relação a sono, em relação a produtividade. É um curso bem completo, tá? Qualquer dúvida, me procure. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar. E comentar aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida. Um beijão e até o próximo.